Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vocês já imaginam qual vai ser o vídeo de hoje? Ah, você leu aí no título. Então, o vídeo de hoje vai ser um DIY. Faça você mesma sua bandeja espelhada. Essa bandeja espelhada que eu vou fazer hoje vai ser utilizada no cantinho do café. Então, essa bandeja espelhada eu não comprei nada. É tudo que eu já tinha aqui em casa. Coisas que eu já tinha aí de outros DIY, né? Que eu comprei pra me fazer outros DIY. Então, ó, eu peço que vocês que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber todos os meus vídeos, segunda, quarta e sexta. E deixa um joinha. O seu joinha é muito importante pra mim. Através do seu joinha, o YouTube vai pegar os meus vídeos e vai enviar para outras pessoas. Então, não se esqueça do joinha. E o comentário de vocês é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando do canal ou não. Então, pessoal, vou colar esse papelão no espelho pra ele ficar um pouquinho mais reforçado. E depois eu vou colocar esse arranjo em cima pra ajudar que a cola cole bem, né? E depois eu vou tá cortando com estilete as laterais que ficou sobrando. E vou também, pessoal, conferir se não ficou faltando cola em alguma parte e vou tá repondo cola onde está faltando. E eu espero, pessoal, que isso possa incentivar vocês a tá fazendo algum joinha na sua casa também. Agora que a gente tá nesse período de ficar em casa, ver o que você tem sobrando, né? E vamos construir alguma coisa aí pra você tá decorando alguma parte do seu lar, tá bom? Coloca os seus filhos pra ajudar, vocês que têm filhos. Coloca alguém aí, o maridão, a sua mãe. Coloca todo mundo aí pra trabalhar, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, eu vou pegar essas tirinhas aí e vou colar no espelho. A minha tá colocando as fitinhas em cima. Aí, você já tá perguntando por que que eu tô usando esse papel aí e não tô colando diretamente. É porque as laterais do espelho foi a gente mesmo que cortou. Então, pra não correr o risco da gente machucar, eu estou colocando essas tirinhas ao redor pra gente não esbarrar e cortar o dedo sem querer. Por isso que eu estou utilizando essa fitinha aí de papel. Mas se vocês não quiser, vocês não precisam usar. Já vai diretamente colando em cima do espelho, tá bom, pessoal? Como vocês estão vendo aí também, a minha cola estava acabando. Então, como eu não tinha uma outra e eu não poderia jogar esse restinho fora, eu aproveitei até a última gota da cola. Eu coloquei um lápis dentro pra tirar a cola e fui passando em cima do papel pra mim estar colando. A cola que eu usei pra colar a manta de strass no papel foi cola de silicone. E a cola que eu usei pra colar o papel no espelho foi a Tecbond. Depois que eu colei tudo, eu limpei o espelho, né? Pra não ficar nenhum restinho de cola. Eu usei o álcool em gel. Depois, pessoal, eu colei em cima do espelho... Eu colei atrás do espelho folha branca pra tampar esses escritos aí. Colei folha branca em toda a parte do espelho. Aí vocês vão ver aí como que está ficando, tá bom? Aproveitando até a última cola. Só eu mesmo, né, gente? Esse lápis aí nem sei se vai dar pra estar aproveitando mais. Vou ver se eu consigo tirar a cola, né? Porque a gente economiza na cola, mas gasta o lápis. Oi, pessoal, eu colando o papel branco. Depois que eu colar esse papel, eu vou pintar esse papel com esponja de lavar vasilha. Porque eu pensei de pintar com o céu, mas ia demorar muito. E eu não tinha um rolinho. Então, eu peguei a esponja nova, né? Que não foi usada ainda e fui batendo de leve em cima do papel pra ficar essa cor aí que vocês estão vendo. É um ouro envelhecido. E como, pessoal, eu usei tudo que tinha em casa, então não ficou muito, assim, eu não combinei as cores, né? Mas eu aproveitei tudo que eu tinha. Aí eu já esperei, né, a cola secar e esse foi o resultado da pintura e do espelho decorado. Agora, a gente vai colocar pezinho neste espelho, pessoal. E já estamos finalizando. Olha pra vocês verem que maravilha que está ficando. Esses são os pezinhos que eu vou utilizar. Eu só esqueci o nome desse, desse... Ah, é partilha, né? De colocar na parede de casa que sobrou do serviço do meu marido. Ele trouxe o restinho aqui. E eu vou usar como pezinho para esta bandeja espelhada. Porque esse restinho de partilha aí não dá pra fazer nada, pessoal. Mas pra essa bandeja espelhada, ele foi excelente. Ficou maravilhoso. E fixou bastante. Não corre o risco de soltar, pessoal. Então, pessoal, olha que maravilha o resultado final. Ficou lindo, né? Espero que vocês gostaram, pessoal. Então, pessoal, vim mostrar aqui pra vocês como que ficou o cantinho do café. Ficou assim, bem simples, mas agradável, né? Como vocês estão vendo aí, ó. Aí tem uma garrafa de café. Aí tem a xícara, né? Que é a chica preferida do maridão. E tem um achocolatado aqui, com mescal. Porque caso ele queira tomar um leite, né? Aí já tá aqui. E tem uma florzinha bem simplesinha, mas muito charmosa. O que vocês acharam? Aí, assim que passar a quarentena, eu quero comprar um quadrinho. Vou colocar aqui nessa parede aqui. Identificando o cantinho do café. Ou então eu tá fazendo, né? Reconstruindo uns quadrinhos pro cantinho do café. Porque eu já vi vários na internet. Cada um mais lindo que o outro. Quem sabe? Eu posso tá fazendo, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. Um grande beijo. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se você quiser.